Mais sucesso, Cachoeira da Sexta! Valeu! Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até o arco Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúmes Ciúma até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar É paixão É paixão Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúmes E a carne Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Vamos nessa aí Cachoeira com melão da série Está ao vivo Vamos nessa galera Matar a saudade Segura Tchau 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 Doente de amor Procurei Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul E a dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Cai-se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Segura Cachoeira e melada seresta Está ao vivo E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Bom demais Casais apaixonados Só alegria Essa noite Tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei A luz do quarto Apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento Mais esse desejo E com teu lado Eu quero Eu lavo amor Não demora Eu já sei Que você pira Nesse copo Bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando Sua boca Fica louca De vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado Que você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega, chora Chega, chora Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar E que loucura Eu já descei Eu já descei A luz do quarto Apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento Já não aguento mais Esse desejo Conto ao lado Quero logo Amor Não demora Eu já sei Que você pira Nesse copo Bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijar Na sua boca Fica louca De vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado Que você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora Amor Chega, chora 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 Não, velhinho Valeu Eu estava sozinho Na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu grande amor Sua decisão Me avalou Meu coração Acelerou A solidão De mim se afastou Até chorei Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Quero ouvir Não chora, meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora, meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Eu estava sozinho Na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Sua decisão Me avalou Meu coração Acelerou A solidão De mim se afastou Até chorei Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Eu vi! Não chora, meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora, meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Não chora, meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora, meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Valeu! Valeu! Queria agradecer a Deus em primeiro lugar pela realização de mais um trabalho aí, volume 2 Cachoeira da Seresta Fuscão da Cédecente Aquele abraço Macilo Castione Aquele abraço MB Produções Vamos embora com mais uma Essa é por irmão Guacê É paixão Amigo, copo Estou aqui de novo Nesse bar Bebendo feito louco Por causa dela Confesso que a bebida não cura Essa dor de amor Mais um pouco ajuda Alívia no peito Essa tristeza Perdi a mulher A quem Dei minha vida Meu coração Dei pra essa bandida Mas ela fez pouco Do meu amor Ela não quer um homem Que ama Ela só quer ser feliz Na cama Pra sentimentos Nunca deu valor Estou aqui Chorando Embriagado Nessa mesa Brindando A minha dor Com cerveja Tentando Tirar ela Do meu mundo 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 este Que eu já vivo Num mar de infelicidade Desilusão Solidão E saudade Por essa mulher Quase Feito Tudo É paixão É paixão Ela não quer um homem Que ama Ela só quer ser feliz Na cama Pra sentimentos Nunca deu valor Estou aqui Estou aqui Chorando Embriagado Nessa mesa Brindando A minha dor Com cerveja Tentando Tirar ela Do meu mundo Mundo este Que eu já vivo Num mar de infelicidade Desilusão Solidão E saudade Por essa mulher Quase Perdi Tudo Estou aqui Chorando Embriagado Nessa mesa Brindando A minha dor Com cerveja Tentando Tirar ela Do meu mundo Mundo este Que eu já vivo Num mar de infelicidade Desilusão Solidão E saudade Por essa mulher Quase Perdi Tudo Obrigado Valeu Simbora com mais sucesso Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Pode o mundo Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Enquanto a rocha Música Música Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Simbora com o meu sucesso Apaixonar demais Alô Bibi Produções Essa é pra você Cachoeira da Celeste Volume 6 Valeu! Música Ela me disse Que eu não era O cara que ela Sempre sonhou Ela me disse Que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou Música Ela me disse Que eu não era O cara que ela Sempre sonhou Ela me disse Que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou Música E mesmo em silêncio Acenou com a mão Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Música Meu Deus o que faço Sem ela aqui Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado Música Agora vou convidar o grande cantor Cristiano Neves Vai cantar comigo essa canção Valeu! Valeu amigo Cachoeira da Celeste É nóis aqui de novo Vão lá Deixa comigo Ela me disse Que eu não era O cara que ela Sempre sonhou Ela me disse Que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou Música E mesmo em silêncio Acenou com a mão Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Música Meu Deus o que faço Sem ela aqui Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado Música E mesmo em silêncio Acenou com a mão Deixando em pedaços Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Música Meu Deus o que faço Sem ela aqui Prefiro mil vezes Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado Ao meu lado Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho Ou será que eu tenho que escalar Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado É apaixonado por você Sou seu escândalo Se o terceiro andar Só chega aí Só chega aí daqui um mês É apaixonado É apaixonado por você Por isso a culpa é sua É apaixonado Alô minha galera Lindo do estado do Pará Abraço e cachoeira Grande região do Amazonas Valeu Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro Pra ver se eu encontro O meu amor Você se esconder Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Ou lua Oh lua Oh lua Oh lua cor-de-prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Você se escondeu, eu não sei aonde Por que você se esconde, eu vou te procurar Oh lua, oh lua cor de prata Me diga por favor, aonde anda aquela ingrata Oh lua, me diga por favor Se ela anda sozinha, ou se tem um outro amor Oh lua, oh lua cor de prata Me diga por favor, aonde anda aquela ingrata Oh lua, me diga por favor Se ela anda sozinha, ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Valeu! Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não, e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você, e o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é tão forte, vão falar por mim Homem, homem chora sim Homem, homem chora sim Homem, homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não, e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora com tanta dor? Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte vão falar por mim Homem chora sim Homem chora sim com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte vão falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Hoje de manhã cedinho quando ela passou Falei bem baixinho a minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples apenas me olhou Confessei ali todo o meu amor Tudo que eu sentia Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Linda Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curti só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Hoje de manhã cedinho quando ela passou Falei bem baixinho a minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples apenas me olhou Confessei ali todo o meu amor Tudo que eu sentia Linda dos olhos verdes Que me conquistou Que me seduziu Que me enfeitiçou Não sei mais viver Sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor Minha vida Cachoeira Cachoeira Celestal Vivo Volume 6 Valeu Cachoeira Celestal Vivo Volume 6 Nesse corpo Nesse corpo Meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gosto Bem gosto de provar Como pode haver Tanto desejo Nos teus olhos Nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mona, amor Meu bem, ma fama Cachoeira Celestal Vivo Volume 6 Nesse corpo Meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos Nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mona, amor Meu bem, ma fama Mona, amor Meu bem, ma fama Mona, amor Meu bem, ma fama Valeu! É paixão demais! Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nesse como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei que a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você não tem amor De madrugada Não tem chamego Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei E a minha vida E a minha vida é aquele livro que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar Um sucesso aqui bem antigo Mas bem apaixonado Oh paixão Ele dá-lhe mais sucesso Tietchan Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora Vá embora E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Solidão Não Não quero mais Viver assim É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Valeu! Solidão Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não Não quero mais Viver assim É tão ruim Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Solidão Não Não quero mais Viver assim Viver assim É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Eu estou Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro É amor demais É paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar Mais o cara O cara sofrer Lembrando o amor Que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Oh, dono do bar Traga um ultipar E bote outra ficha Quero, por favor Uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que troca o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor Que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Estou bebendo mais Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Do meu carro Valeu! Me enero Ah, eu estou bebendo mais Do meu carro Tá bom Timor Itina Facebook Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto